Hey galerinha, aqui é o Flipp novamente. Olha, antes de começar o filme, eu tenho um recado pra te dar. Espera aí um momento. Quer assistir mais filmes como esse? Então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você vai receber notificações no seu celular ou computador de novos filmes que vão ser lançados aqui no canal. O que é que você encontra no canal Flipp? Filmes, curtas, séries e muito mais. Tudo isso trazendo muita nostalgia. E aí, gostou da ideia? Apoie esse canal compartilhando também com seus amigos da escola, as redes sociais ou até mesmo no WhatsApp. Assim você vai estar ajudando muito o meu canal a crescer e alcançar novas pessoas. Agora sim, vamos ao filme. Um abraço do Flipp e até mais. Flipp, your place, your road. Flipp, your place, 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 your Agora faltam apenas alguns detalhes. Posso ver como está ficando? Claro, vem cá. Que quadro lindo, Sam. Um dia quero ser como você. Você já é uma grande artista, saiba disso. Eu acho que conheço essa princesa. Adivinha quem é? É a Branca de Neve? Acertou. Gostou do quadro? Ficou lindo. Uma pena que a mamãe nunca quis me contar essa história. Talvez ela não quisesse contar a versão que todos conhecem. Como assim? É que essa é uma história mal interpretada. Se todos soubessem como contá-la, as crianças teriam uma experiência diferente. Eu quero muito saber o que acontece. Quando eu estava numa biblioteca em Londres, uma moça misteriosa me sugeriu um livro. Ela dizia que aquele livro se tratava da história real da Branca de Neve. Então, eu comecei a ler e fiquei totalmente encantada. Então, todos esses anos as pessoas contavam uma mentira? Não exatamente. Elas não olhavam com profundidade para o que estava escrito. Vem, senta aqui comigo. Eu tenho esse livro guardado na minha memória. Irei te contar tudinho. Era uma vez, há muito, muito tempo, um rei que estava viúvo. Sua amada rainha havia partido. Eles tinham acabado de dar à luz a uma bela criança. Era uma menina tão bela, de lábios vermelhos cor de cereja, pele branca como a neve e olhos cor de mel. O rei estava perdido naquele momento. Começava uma grande procura por uma nova rainha, pois um reino precisa de dois líderes para que exista ordem. Eis que entre a multidão daquele dia, surgiu uma linda mulher. Ela cruzava o salão em direção ao trono. E ao olhar dentro dos olhos do rei, mesmo o rei prometendo que nunca mais iria se apaixonar, os dois já sabiam que era amor. Alfred, acorda! Alfred, acorda! Você esqueceu? Hoje é um dia muito especial. Eu acho que esqueci, sim. Do que se trata? Hoje é o nosso aniversário de casamento. São cinco anos. Nossa, é verdade. Eu me esqueci completamente. Me perdoe. Teremos um café da manhã especial. Eu esperei tanto por esse café da manhã. Iremos conhecer os seus pais. Eles vêm de tão longe. Estou ansiosa. Eu vou até a cozinha dar as instruções aos servos. Branca de neve! Bom dia, raio de sol! Levante-se! Vamos colocar o seu melhor vestido! Bom dia, mamãe! Hoje o dia está radiante! Você parece muito feliz. É que eu e seu pai estamos completando cinco anos de casamento. Teremos bolo de cereja no café da manhã? Como adivinhou? É que sempre que as manhãs são especiais, você pede um bolo de cereja. É incrível como todos os vestidos caem bem com seu tom de pele. Estou parecendo uma princesa. Você é uma princesa! Vamos! Já está na hora! Está animada para conhecer os seus avós? Muito! Eles vêm de longe? Sim, eles vêm de muito, mas muito longe. Tão longe como nas estrelas? Com licença, vossa majestade. Aqui está o chá que pediu. Obrigado, Edgar. Edgar! Pode trazer um lencinho para colocar no colo da Branca de Neve? Não quero que ela manche este vestido. Claro, majestade. Um momento. Persephone, ontem uma das cozinheiras me disse que você estava cortando lenha com os servos na floresta. O que... Você sabe como eu amo ajudá-las. É meu lazer. Você não tem o que querer. Não é adequado para uma rainha fazer o trabalho de seus servos. Na verdade, é humilhante. Alfred! Além de que, você está aparentando ter mais do que a sua idade por ficar trabalhando tanto no sol. Tudo bem, eu entendo. Eu só quero o seu bem, minha querida. Eu entendo suas origens, mas agora tem tudo nas mãos. Não precisa mais se preocupar. Bom, eu acho que seus pais não vêm mais. Vamos comer? A vovó não vem mais? Vamos prosseguir com o café da manhã. Talvez tenha acontecido algum imprevisto. Senhorita Mary, não sabe onde está a minha boneca? Talvez tenha deixado no jardim onde brincava ontem, não acha? Pode procurar por mim? Eu vou até o quarto do papai para ver se está lá. Ai menina, você sabe dar mais trabalho pra fazer. Mas é claro. Me dê um momento. Volto já. Não devia ter falado aquelas coisas na frente da Branca de Neve. Ela é só uma criança. Não importa. Toda mulher tem que crescer sabendo qual é sua posição. Você não me ama mais, não é? Por que está perguntando isso? Porque acho que não sou bonita o suficiente para você. É claro que é. Mas precisa se cuidar mais. Falo isso porque me preocupo com você. Achou minha boneca? Infelizmente não, senhorita. Mais tarde irei procurar com calma, está bem? Agora tenho que chamar os seus pais. Mamãe. Meu filho, quanto tempo que não te vejo. Ai, como eu senti falta de vocês. Eu e o seu pai realizamos o sonho de vilijar pelo mundo. Perdão pela demora, filho. Tivemos que parar no vilarejo vizinho. Estava impossível prosseguir com tanta neve caindo. Foi uma nevasca e tanto. E essa menininha linda? Só pode ser minha neta. Olá, vovó. Alfred, por que não me escreveu dizendo o quanto ela é linda? Parece um anjo. Ela só pode ter puxado a mãe. Afinal, o Alfred não é tão bonito assim. Onde está a Diana? Pai, sobre isso, eu gostaria de apresentar a vocês a minha mais nova esposa e rainha. Conheçam Persephone. É um prazer conhecê-la. Mas Alfred, o que aconteceu com Diana? Nos responda, por favor. A Diana se foi. Ela adoeceu. Oh, que pena. Sentirei falta dela. Era uma moça excelente. É um prazer conhecê-los. O Alfred sempre fala muito bem de vocês. A Persephone parece ser uma mulher bem vivida. Na verdade, esse é meu primeiro casamento. Oh, me perdoe, querida. Estou um pouco atordoada da viagem. Boa noite, meninas. Hoje quero que o jantar seja bem especial. Os pais do Alfred chegaram. A Persephone ama a Branca de Neve. Cuida dela como se fosse de seu sangue. Eu consigo ver no seu olhar que não esqueceu a Diana. Um rei precisa de uma rainha. Tive que fazer isso por minha filha e pelo meu povo. Pô, algo não parece certo. Essa mulher parece velha demais pra você. Mamãe, está tudo bem? Por favor, vá para o seu quarto. Não quero que me veja assim. O que eu posso fazer para acabar com sua dor? O que eu posso fazer para acabar com sua dor? O que posso fazer? Por favor, abra! Abra essa porta! Você falou que não, mas eu sabia que viria um dia. Eu aceito o acordo. Quem diria que iria precisar de mim um dia? Bem, nós aqui estamos. Só me diga o que tenho que fazer. Não importa o preço. Terá que fazer alguns sacrifícios ao longo do caminho. Do que está falando? Bem, veja só. Este é um espelho mágico. Ele reflete o nosso mundo e um mundo invertido. Onde a energia é densa e obscura. Como devo usar isso ao meu favor? Não faz sentido algum. Este espelho pode lhe dar o que quiser, desde que o alimente. Ele precisa consumir energia vital para alimentar este mundo. Então eu lhe dou algumas frutas e ele me dá o que eu quero? Frutas? Você tem que dar vida se quiser mais vida. Entende? Eu não sou o que pensa. Você é o que você pensa? Sabe quem é de verdade? Não existe outra forma? Por favor, leve o espelho. Não irá se arrepender. E quando tiver dúvidas, pergunte. Ele irá te dar todas as respostas. Ah, e não se esqueça de cumprir o que me prometeu. Eu sei. Quando seu filho crescer, eu o torno o príncipe de Branca de Neve. A herdeira do trono. Josefine, por favor, venha até meu quarto. Preciso de ajuda com o meu espartilho. Tudo bem, majestade. Nossa, amei o seu novo espelho. Onde comprou? Eu ganhei de uma amiga, de outro país. Ele é lindo. Gostou? Chegue mais perto. Veja os detalhes. O que está havendo comigo? Pergunte. Pergunte. Pergunte o que quiser. Espelho, querido espelho, me diga. Quem é a mais bela de todas? Você. É você. Você é a mais bela de todas. É você. Você é a mais bela de todas. Por favor. Por favor. Você é a mais bela. Não vai descer comigo hoje? Não, obrigada. Estou ocupada. Não quer saber da novidade que preparei para nossa filha? Tenho coisas melhores a fazer. Branca de Neve, posso entrar? Pode entrar, papai. Já está pronta? Papai, não vai me contar o que está preparando? Calma, minha querida. É uma surpresa. Espelho! Ó, querido espelho! Quem é a mais bela de todas? É você! É você a mais bela de todas! Eu não ouvi direito! É você! É você a mais bela de todas! É você a mais bela de todas! É você! É você a mais bela de todas! Eu estou ficando assustada! Por favor, me fale! Isso era para ser uma surpresa. Mas tudo bem, já que quer saber tanto, irei lhe falar. Lembra que desde criança dizia que seu sonho era encontrar seu príncipe e ser feliz para sempre? Não, papai. O senhor não fez isso. O filho do rei Richard vem passar esse final de semana conosco. Ele quer te conhecer. Eu sempre sonhei em me casar, mas não dessa forma. Quero casar com alguém que eu ame, que conheça do avesso. Bem, terá que aprender a amar ele, então. Vamos. Filha, conheça Mateus, o filho do rei Richard. É um prazer te conhecer. O prazer é todo meu, majestade. O Mateus irá passar alguns dias conosco. Durante esse tempo, você pode apresentar o reino a ele. Eu espero que não seja um incômodo. Mas é claro que não. Seu pai é um velho amigo. Eu devo muito a ele. Uau! Que interessante! Com licença. Me dêem um minuto. Por favor, venha comigo. Você é inconsequente! A Branca de Neve não pode casar com ele! Ela pode. E vai. Eu que organizei tudo. Você nem imagina o quanto isso vai nos favorecer. Por que não me consultou antes? Fazem anos. Anos que não somos mais marido e mulher. Você não conversa mais comigo. Tentei falar com você sobre, mas só me ignorou. E, aliás, não preciso de você pra tomar decisões sobre a minha filha. A Branca de Neve já está prometida a alguém. Alguém de minha confiança. Então a sua promessa será quebrada. Com licença. Espelho, me ajude, por favor! Mais energia. Eu preciso de mais energia. Mais energia. Por favor, alguém leve um chá de ervas para mim no quarto. Estou com um mal-estar. Está com frio? Não precisa se importar. Se quiser, eu te empresto o meu casaco. Obrigada. Eu estou bem. Esse lugar é tão lindo. Combina com você. Foi o meu pai que idealizou esse jardim. Eu também acho ele lindo. Embora esteja coberto de neve na maioria do tempo. Ele deve ter feito pensando em você. Você é tão linda. Não acho que eu seja. Eu sou... Maravilhosamente linda. O que quer dizer? Linda. Eu odeio isso. O exterior de uma pessoa tem alguma coisa a ver com um ser humano? Ou ter respeito? Ou ter cuidado com os outros? Eu sei que não é apenas sobre sua forma física. A gente deveria ir embora. Eu nem te conheço. Conhece sim. Você me conhece. Mas como? Você só precisa olhar aqui. Eu conheço você também. Eu só preciso olhar aqui. É como se fosse de... De outra vida. Você é especial. Por dentro e por fora. Eu sinto de longe quem é você. E te digo com todas as palavras. Você é a mais bela de todas. Eu não quero ser a mais bela de todas. Você é a mais bela de todas. Você é a mais bela de todas. Eu sou a mais bela de todas. Todos esses anos fiz enormes sacrifícios. Eu sou a mais bela de todas. É o que sou. Eu! Eu! Eu sou a mais bela de todas. Não! Eu sou a mais bela de todas. Não! Eu sou a mais bela de todas. Eu sou a mais bela de todas. Você pode ser novamente. Se me fizer sumir. Não! Eu não posso fazer isso com ela. Você vai. Eu estou ordenando. Será que eu causei uma má impressão? A rainha não parece ter reagido muito bem à minha chegada. Ela não anda bem há anos. Não é mais a mesma pessoa. Ela costumava ser doce, gentil. Mas parece que o tempo a fez se perder. Fico triste pelo seu pai. Afinal, eles não parecem ser felizes. Às vezes, o felizes para sempre é só uma lenda. Senhorita Mary, preciso falar com você. Majestade, seus olhos. O que aconteceram com eles? O mesmo que vai acontecer a você. Agora, quero que vá até Branca de Neve. Aleve para a floresta e arranque seu coração. E o traga dentro desta caixa. Com todo prazer, minha rainha. Com licença, senhorita. Senhorita Mary! Matheus, conheça a senhorita Mary. Ela é como uma segunda mãe pra mim. É um prazer te conhecer. Os reis querem falar com você em particular, majestade. Você se incomoda se eu me retirar por um momento, Matheus? Não, não. Pode ir. Eu vou até meus aposentos terminar de arrumar minhas coisas. Como entrou aqui? Saia! Saia! Agora! Tem certeza que vai fazer a Branca de Neve sumir? Saia! Agora! Veja que já foi tomada pelas sombras do espelho. Que pena. Se não sair agora, vou bater esse sino e meus guardas a levarão à força. O nosso acordo seria que meu filho se tornasse o rei, casando-o com a Branca de Neve. Você está quebrando o nosso pacto. O nosso pacto já foi quebrado desde que um miserável do meu marido a prometeu a outro homem. Bem, eu não estou aqui para te punir. Só quero lhe dar um conselho. Todas as escolhas possuem consequências. Até mais, Vossa Majestade. Saia! Para onde estamos indo? Achei que íamos falar com os meus pais. Seu pai pediu para que eu colhesse algumas rosas antes de irmos. Ah, mas é claro! Como esqueci! Ele sempre amou sentir o cheiro de rosas em seu quarto. Pronto, aqui estão elas. O papai vai amar. Elas são tão lindas, não acha? Senhorita Mary? Por quê? Por quê? Eu só quero saber o porquê. Fuja, Branca de Neve. Vá para bem longe. Essa mulher é a personificação do mal. Fuja. Corra ao máximo que puder. Ah! 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 Parece uma casa de bonecas. Será que alguém mora aqui? Oi! Tem alguém em casa? Preciso de ajuda! A porta parece estar aberta. Bom, quem mora aqui não parece gostar muito de limpeza. Nossa! Uma camada grossa de poeira. Essa casa não deve viver uma vassoura há meses. Bom, se eu limpar a casa, talvez me deixem ficar aqui por um tempo. Uma... A... Tchau, tchau Três camas? E tão pequenas? Manhã, tarde e noite Que nomes estranhos Eu vou organizar por aqui também Bateu no soninho Acho que eu vou descansar até eles voltarem Persephone, onde está a Branca de Neve? Tenho que falar com ela sobre o casamento Oh, querido, ela... ela está no meu quarto Aonde ela está? Oh, achei que estivesse aqui ainda Isso está me cheirando mal Ai, por favor, pare de drama Os pombinhos devem estar por aí se conhecendo um pouco mais Olha, Persephone, eu olho pra você todos os dias e me pergunto quem é você A crise da meia-idade é um caos Os homens começam a ficar paranoicos É... você não é mais a mesma mulher com quem me casei Querido, já se olhou no espelho hoje? Tem uma ruga surgindo da sua testa O quê? Se olhe no espelho Veja como está ficando velho e acabado Os anos se passam E sua aparência continua exatamente a mesma do dia em que te conheci Estranho, não acha? Se olhe no espelho Agora! Vejam! Parece que tem alguém em nossa casa As luzes estão acesas Temos que entrar pra verificar Que se for um monstro Nem pode ser um espírito maligno Larguem de ser medrosos Somos fadas corajosas Quem vai primeiro? Que não seja eu, por favor Eu vou Mas em seguida dou um sinal pra entrarem também Pelo visto, não há ninguém aqui A casa está arrumada Quem fez isso? É verdade, está tudo limpo Como não reparei antes? Vocês já olharam no quarto? Talvez esteja lá Meu Deus, ela é humana Ela é tão linda Não parece ser uma alma penada Bom, ela é bem branca Parece um encosto sim Noite, não! Ela parece ser alguém que conhecemos Eu não lembro dessa garota aí, não Naquele dia que estávamos pintando o céu no fim da tarde Ela estava na torre do castelo Sim, ela é a princesa Mas por que está aqui? Oi, princesa Ah, então são vocês os donos dessa linda casinha Você deve ser amanhã Você é a tarde E você é a noite Sim, acertou em cheio E perdão pela bagunça É que a gente trabalha muito E chegamos bastante cansados Eu me diverti bastante Limpando a casa Você é a princesa mesmo? Ou é um ladrão disfarçado? Sim, eu sou Mas tive que fugir do castelo A rainha quer me fazer desaparecer E você quer ficar aqui? Eu não posso? Claro que pode Mas e se a rainha descobrir Que ela está aqui Ela vai nos destruir também Ai, noite Para de ser pessimista Nós somos fadas Podemos ajudar a princesa branca de neve Então isso é um sim? É sim Pode ficar Eu nunca confiei nessa rainha Há um boato de que as pessoas da vila que desapareceram Sumiram logo após entrar no castelo Depois de serem convocadas Espera As pessoas da vila estão sumindo? Todos os anos De 5 a 10 pessoas desaparecem E nunca mais são vistas novamente Não deixam nenhum rastro Eu tenho que ver isso com os meus próprios olhos Ei, você vai sair? A rainha pode te encontrar Eu preciso ir Por favor Cadê a inteligência dessa garota? Doidona das ideias Se quiser ir Use um disfarce Assim ninguém vai te reconhecer Boa ideia Obrigada Eu volto em breve Quem disse que irá sozinha? Nós vamos com você Mas iremos ficar olhando do alto Vocês voam? Nós trabalhamos pintando o céu Ainda não se tocou? Ela é manhã Eu sou tarde E ele é noite Vamos logo Amanhã temos mais um dia de trabalho intenso Você trouxe o que pedi? Sim, majestade Por favor Vá até a cozinha E jogue-o junto ao cozido que estão fazendo Senhora Isso é nojento Faça o que pedi Vai Com licença, majestade A rainha está te solicitando no salão principal Estou aqui Como solicitado Oh, príncipe Matheus Tenho uma trágica notícia para lhe dar Infelizmente Branca de Neve partiu Se é que você me entende Como isso aconteceu? Foi tão rápido Eu estava hoje mesmo com ela Caminhando pelo jardim É uma lástima Pobre garota Se foi tão jovem E o pai dela angustiado Me abandonou também Partiu sem rumo Eu preciso ir embora É muita coisa para processar Eu preciso da sua ajuda, querido príncipe E que posso ajudar? Sabe Eu sou a mulher mais bela de todas Sou tão jovem E agora viúva Acredito que um homem como você Precise de uma rainha Como eu Deixa eu ver se eu entendi Você quer que eu me case com você? Sim Nós temos quase a mesma idade A mesma idade? O que você andou bebendo? Você é da idade da minha mãe Ai, você entendeu errado Olhe para mim Eu tenho um rostinho de 20 anos Aquele homem velho, meu ex-marido Já não me merecia mais Realmente está bem conservado Então O que acha de unirmos os nossos reinos? Sai pra lá Eu só tenho 18 anos Mas que inferno Espera Você nem experimentou o coração de vaca Que mandei fazer para o nosso jantar romântico Não estou com fome Eu sou a mais bela Ninguém pode me renegar Não estou com fome Não estou com fome Eu sou a mais de vaca Se afaste, ou eu... Ou o quê? Você não me conhece e ainda por cima, cutucou na minha ferida. Agora vai pagar. Foja daqui, príncipe. Rápido! Sua maldita! Você me paga! Eu estava precisando me renovar. Já conhece o meu salão de espelhos, senhorita Mary? Seus anos 3. Seus anos 3. O que houve com esse lugar? Há alguns anos, parecia tão feliz. As pessoas costumavam dançar e cantar pelas ruas. Então deve fazer muitos anos que não veio aqui. Desde que as pessoas começaram a sumir, a mão de obra também se foi. A rainha começou a aumentar os impostos e nós estamos vivendo na pobreza absoluta. Mas como ela pode ser tão má, egoísta e mesquinha? Eu não fazia ideia de que vocês estavam enfrentando tudo isso. Moça, você tem alguma coisa para comer? Infelizmente aqui não. Mas eu vou dar um jeito de ajudar vocês. Ei! Espera aí! Branca de Neve? Matheus, que bom que está vivo! Eu que o diga! Achei que você não estava mais aqui entre nós. Estou bem, mas estou fugindo da rainha. Essa mulher é doente. Ela está obcecada. Agora eu entendo todas as coisas estranhas que estava tentando assimilar durante minha estadia no castelo. Me desculpe por te fazer passar por isso. Venha comigo. Estará segura no castelo. Eu não posso abandonar meu povo. Então eu vou com você onde quer que você esteja. Não quero te pôr em risco, por favor! Você não tem como me obrigar a ir embora. Eu vou com você. Será que esse é o amor da vida dela? Ela parece tão apaixonada. Vamos logo. Amanhã temos mais um dia de trabalho intenso. Ei! Temos que ir! Bom, eu gostava de você, senhorita Mary. Só que o problema é que você gostava mais dela, não é mesmo? Assim como eu, a Branca de Neve sempre te admirou. Mas você não é mais a mesma há anos. Começou a tratar todos com desprezo e... Me fale, senhorita Mary. Quais são as suas últimas palavras? Que a justiça seja feita. Pois bem, até nunca mais, queridinha. Ora, ora, meu querido espelho. Agora somos só eu e você. Por favor, adoce os meus ouvidos. Me diga, quem é a mais bela de todas? Sou eu! Não! Você está morta! Congelando na neve! Isso não é possível! Eu sou a mais bela de todas! Não! Não! Desapareça! Desapareça! Eu sou a mais bela de todas! Eu sou a mais bela de todas! Me diga, onde essa maldita está? Eu estou na Cabana das Fadas, em cima da montanha depois da floresta. Oh! Um visual bem convidativo! Acho que preciso de um banho. Parece que corri uma maratona. Não demora muito. O jantar vai sair em breve. Branca de neve e a linha acabou. Como vamos cozinhar? Ué! Vamos usar mágica para fazer o fogo. Eu já disse mil vezes que não podemos usar mágica aqui em casa. Senão, a gente não consegue trabalhar no dia seguinte. É verdade. Ficamos exaustos. Não tem problema. Eu posso buscar alguns galhos e fazer. Afinal, eu amo cozinhar. Uma princesa cozinhando? Que novidade, hein, burguesinha? A senhorita Mary é a governanta do castelo. Ela me ensinou tudo sobre culinária. Olá, senhorita. Está tudo bem? Acho que te conheço de algum lugar. Eu entendo. É como um déjà vu, não é? Está precisando de ajuda? Eu saí para vender essas maçãs suculentas. Mas ninguém as comprou. Parece que a vila ficou pobre de repente. É. Infelizmente aconteceu. E é toda culpa da rainha. Onde está a princesa? Ela saiu para buscar uns galhos para o fogo. Mas como podem deixar ela sair sozinha com a rainha por aí? Ela não deve ter ido muito longe. Aqui é seguro. Eu vou atrás dela. Mas me diga, o que acha de levar uma maçã? Não tenho dinheiro aqui comigo. Me desculpa. Ah, mas posso passar depois para pegar. Eu confio em você. É muito generoso da sua parte. Antes de ir, quero que experimente a maçã. Só um pedacinho. Gosto de ter a opinião dos meus clientes. Claro, por que não? Gosto de ter a opinião dos meus clientes. Hahahaha! Que toa! Caiu direitinho! Como foi fácil enganar você, queridinha! Oh, o amor verdadeiro! O príncipe veio salvar sua amada! Só que dessa vez foi tarde demais! Oh não! A rainha conseguiu o que queria! A branca de neve se foi! Pobre princesa! 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 O meu coração será sempre seu, Branca de Neve Nós sentiremos a sua falta, princesa Você sempre será lembrada por nós com muito carinho Sempre estará em nossas memórias como uma princesa gentil, bondosa e caridosa Com licença, preciso ficar um momento sozinho Coitado do rapaz Perder um grande amor não é como perder a si mesmo Estou de volta e dessa vez quero ouvir a resposta correta Quem é a mais bela de todas? Você não é a mais bela de todas Você não é a mais bela Sufra as consequências O que disse? Repita por favor Sufra as consequências Olhe mais perto de mim Não! Isso não pode estar acontecendo Me devolva! Eu te alimentei por anos Devolva a minha beleza Obrigada! Você... você me salvou! Não, você me salvou. Vejam! A Branca de Neve voltou à vida! Eu não acredito. Branca de Neve! Nós temos que matar a rainha. Ela não vai cansar até que você se vá para sempre. Nós iremos até o castelo? Sim, iremos. É arriscado, mas tenho que ir direto na raiz. Nós vamos te ajudar com a nossa magia. Não importa o amanhã. O castelo parece morto. Com o passar dos anos, cada vez mais foi ficando vazio. Onde está a rainha? Eu sei onde talvez ela esteja. Ela sempre foi obcecada pela sala dos espelhos. O que querem aqui? Não estou vendo? Já estou derrotada. Não caia nos truques dela, Branca de Neve. Oh, não! Branca de Neve, cuidado com esse espelho. Nós o conhecemos. É um espelho usado por bruxas. Não encostem no meu espelho. Vamos, Príncipe Mateus. Destrua a rainha. Não! Espera. Agora faz todo sentido. Se o espelho é maligno, talvez... Talvez o quê? Quebre o espelho agora. Não! 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 Papai, você estava preso dentro do espelho? Sim, e foi ela. Senhorita Mary, você também voltou. Ela merece ir pra nas morra. Espera, pai. Ei, está tudo bem. Eu estou vendo você. Você está aqui. O que está acontecendo? Não era pra... A rainha foi tomada pela magia obscura do espelho. Os seus olhos, suas rugas. Agora faz todo sentido. Eu sabia que existia algo errado com você. Eu te perdoo, Persephone. Ou melhor, mamãe. E por fim, o rei e a rainha se entenderam. Ele começou a respeitá-la mesmo com a velhice, entendendo o processo natural da vida. E que todos temos o direito de envelhecer, se orgulhar das nossas rugas e dos nossos cabelos brancos. Todos que haviam sumido voltaram para as suas vidas, inclusive a senhorita Mary. O rei deu jeito para que todo o povo da vila voltasse a ser feliz, distribuindo alimentos, gerando emprego e diminuindo os impostos. O rei deu! Amém. Branca de Neve e seu príncipe encantado se casaram e juntos se tornaram os novos reis. E então, não só ela e o príncipe foram felizes, mas todos foram muito felizes para sempre e sempre. Fim. Então essa é a verdadeira história? Sim, não há forma melhor de contá-la. A rainha se cobrava tanto. A beleza não é tudo. Afinal, existe beleza nas rugas, nas singularidades, nas nossas cicatrizes. São tantas maneiras de descrever o que é beleza. Sam, eu te amo do jeitinho que você é. Eu também te amo, Hailey. Seja sempre você mesma, independente de qualquer circunstância da vida. Eu também te amo, Hailey. 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 Amém.